Olha a péssima vida ruim, essa que eu levo aqui é um inferno de mulher botando em cima de mim Já não sei o que eu faço pra poder me livrar, pois eu gosto só de uma e pretendo me casar Eu já conheço sua história, você ama ela demais, tenta ficar só com ela, mas as outras tem atrás Se contínio fosse bom, pois eu ia lhe vender, pensei que aí não tá fácil, só depende de você Pela cabeça todo dia, ter amiga é tão demais, mas sem ela eu não vivo, sem ela não sou capaz Não sei por onde ando, nem onde vou parar, sei que minha amiga eu não vou deixar de amar Tchau 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 Olha a vida ruim, essa que eu levo aqui É um inferno de mulher botando em cima de mim Já não sei o que eu faço pra poder me livrar Mas eu gosto só de uma e pretendo me casar Olha a vida ruim, essa que eu levo aqui É um inferno de mulher botando em cima de mim Já não sei o que eu faço pra poder me livrar Pois eu gosto só de uma e pretendo me casar Eu já conheço sua história, você ama ela demais Tenta ficar só com ela, mas as outras vem atrás Se conseguiu fosse bom, hoje eu ia lhe vender Mas sei que aí não tá fácil, só depende de você Ela agradeço todo dia, até a vida é tão demais Sem ela eu não vi, sem ela não sou capaz Não sei por onde ando, nem onde vou parar Sei que minha pequena não vou deixar de amar Não sei por onde ando, nem onde vou deixar de amar Olha a vida ruim, essa que eu levo aqui É um inferno de mulher botando em cima de mim Já não sei o que eu faço pra poder me livrar Mas eu gosto só de uma e pretendo me casar Não sei o que eu faço pra poder me livrar Não sei o que eu faço pra poder me livrar Não sei o que eu faço pra poder me livrar Não sei o que eu faço pra poder me livrar Não sei o que eu faço pra poder me livrar Não sei o que eu faço pra poder me livrar Não sei o que eu faço pra poder me livrar Não sei o que eu faço pra poder me livrar Não sei o que eu faço pra poder me livrar Não sei o que eu faço pra poder me livrar Não sei o que eu faço pra poder me livrar Não sei o que eu faço pra poder me livrar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma